Kevin de Paula, que interpretou o futebolista Pelé no documentário Pelé, o nascimento de uma lenda, publicou em seu Instagram uma homenagem póstuma ao rei do futebol brasileiro, que faleceu em dezembro de 2022. Triste demais essa notícia, mas venho agradecer a Deus por ter me proporcionado algo grande em minha vida que foi interpretar o grande jogador mundial que o senhor é, vivido um pouco da sua história linda no futebol, escreveu. Uma edição especial do Domingo Espetacular vai ao ar neste fim de semana, com reportagens exclusivas sobre o legado do rei Pelé, Edson Arantes do Nascimento, que faleceu na tarde desta quinta-feira. Roberto Cabrini revisita a história do atleta, desde a infância em Três Corações, passando pelos títulos do Santos e a consagração absoluta com as conquistas de três títulos de Copa do Mundo. O programa também exibe entrevistas com amigos e ex-jogadores como Rivelino, Pepe, e Lima, que dividiram o campo com o ídolo e relembram grandes momentos ao lado de Pelé. E ainda encontra Didi, que foi barbeiro do rei, em Santos, por muitos anos. O Domingo Espetacular repercute a morte do craque no Brasil e no mundo, e traz novas atualizações sobre a grande despedida que está sendo preparada. O primeiro programa do ano tem também um encontro com Nayara Azevedo, em sua versão fazendeira. A cantora recebe a equipe do programa no local que escolheu como refúgio para falar do sucesso de sua carreira e seu amor pelos animais. Débora Lira, apresentadora do quadro A Hora da Venenosa de Goiânia, conversa com a cantora na fazenda que que comprou na região e que ganhou o nome do maior sucesso da artista, R$ 50. O Domingo Espetacular, neste fim de semana apresentado por Carolina Ferraz e Eduardo Ribeiro, vai ao ar dia 1º de janeiro, às 7h45 da noite. Logo após, a partir das 23h, o jornalista Roberto Cabrini apresenta o Camera Record especialmente dedicado ao eterno rei Pelé.